Olá, sejam bem-vindos ao Sebrae Talks, o canal de conteúdos do Sebrae. Hoje nós vamos dar seguimento à nossa série sobre tudo o que você pensa que sabe sobre o seu cliente. E nós estamos aqui na feira Bahia Expo e Negócios, a maior feira de capacitações e negócios do estado da Bahia. E nós vamos aproveitar para entrevistar os clientes que estão passando aqui na feira para saber o que é que chama a atenção deles quando eles estão participando de um evento como esse. E eu fiquei sabendo desse evento através do Sebrae. Eu acompanho o Sebrae já tem 4 ou 5 anos e sempre estou buscando me atualizar. Eu fiquei sabendo da feira através da divulgação do Sebrae pelo Instagram. Através da minha filhota Thais pela internet, pelo celular. Assim, eu acho que a autenticidade é muito importante e eu acredito também que a identidade visual da marca chama muita atenção. Então a exposição do produto também é muito importante, mas eu acho que é um conjunto dos dois. Eu tenho muito estímulo visual, mas o que seria o visual? Um stand muito bem elaborado, uma mistura de cores e produtos e tecnologia. E o cheiro é muito mais voltado também para aquela área de alimentos, de produtos comestíveis. Então essas duas coisas chamam muito a minha atenção. Ai meu Deus, as coisas do interior. Ai se eu pudesse eu voltava para lá, cada coisa gostosa, deliciosa. Influencia muito, eu não sei bem mais para onde eu vou. É tanta coisa gostosa, deliciosa, diferente. Com certeza, eu acho que a exposição dos produtos é essencial para poder chamar a atenção, né? Porque o cliente ele é muito visual. Então assim, quando se refere a comida, eu acho que é ainda mais atrativo. Desculpa dizer isso, mas a quantidade de produtos, ela não influencia na minha decisão. O que influencia na minha decisão é a agilidade. Agilidade, inovação e atitude. Eu adoro quando eu sou abordado, porque o primeiro impacto é o primeiro contato. Se for feito uma abordagem muito boa, eu nem sei qual é o produto, mas eu posso acabar levando. Quando insistentemente, não. Mas quando é assim, é agradável, aí eu gosto. A abordagem eu acho que é um pouco invasiva. Apesar de que eu acho que o vendedor tem que vender o peixe, então ele precisa trazer ali uma amostra grátis e tal. Mas quando ele aborda o cliente inesperadamente, eu acho que não é tão bacana. Acho que o resultado não é tão positivo. Para mim, o maior erro do vendedor é quando ele não dá atenção, né? Então, quando eu estou passando por um stand, eu gosto que o vendedor venha fazer uma presença, venha falar um pouco sobre o produto. E quando falta isso, eu acho que às vezes ele perde a oportunidade de fazer uma venda. O maior erro que o vendedor pode cometer comigo é não me ouvir. Esse é o principal erro que um vendedor pode fazer. Às vezes eu quero um produto e ele vem me oferecendo outro. Outras vezes, eu nem sei o que eu quero, mas pelo fato de ele não ter me ouvido, não ter me percebido, ele nunca vai saber o que realmente vai ser oferecido para mim. É a insistência quando eu não quero comprar uma coisa. Eles ficam votando outra coisa para substituir. Substituição. Essa é uma pergunta bem interessante, porque a forma ideal de pagamento é a forma que o cliente pode pagar, certo? Eu, particularmente, eu prefiro o PIX. É uma modalidade tranquila, é uma modalidade que não exige muitos custos, né? E eu não preciso estar andando com aquelas coisas todas para estar efetuando o pagamento. Está na palma da mão. A vista, porque não gostam de comprar nem Acredito, nem Adepto, nem Fiat, nem PIX. Olha, hoje eu acredito que seja a chave PIX. Eu acho que é o mais prático, né? Todo mundo tem o celular em mãos. Então, eu acho que é essa. Mas... Música 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 Música